Meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. O Allianz Parque, este lindo e moderno estádio inaugurado pelo Verdão em 2014. Apita o árbitro e começa a partida. Rafael Veiga. E o time parte em contra-ataque. Robson Bamboo. Robson Bamboo. Mandou ela pra frente. Meteu a bola pra frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Fez o lançamento pra frente. A posição é muito boa. A batida. Inicia o lance. A defesa conseguiu afastar. Robson Bamboo.